Pessoal, agora eu vim ao céu e que eu vim descanso. Ai, João, João. O mais sedeisine eu não vou sentir. Ai, ai, o que é que eu tenho a dizer? Eu tenho que falar disso, pessoal. Estou escaldando mesmo. Não tem que não pegar óleo. É colegas. E não me fuso um ano, e ainda tem mais duas. A gente capaz de tudo, vale-se sempre do intrudo. O Guadalho é tradição e o toino volta que és a nossa paixão. O Guadalho é tradição e o toino volta que és a nossa paixão.